Bom, eu sou a Kátia, eu sou paisagista, estudante também de ecologia, porque esse assunto está me buscando muito, né? Então, eu acho que é uma coisa que está sendo muito forte para mim nesse momento. Eu sou formada, como o Fernando falou, em física aqui pelo UFMG. Eu me formei, no entanto, atuei como física durante um tempo, mas assim que eu mudei para um lugar muito especial, que é a região de macacos, eu não sei se vocês conhecem, aquele lugar que mexeu muito comigo de tal forma que hoje eu trabalho somente com paisagismo mesmo. Bom, então, paisagismo e ecologia. Eu coloco essa foto aí porque ela mexe comigo, isso na minha casa, eu tinha um pândaro, não sei se vocês conhecem as plantas, né? Pândaro é uma planta muito usada no paisagismo. E um belo dia eu chego na minha casa e vou lá tentar fazer uma poda nesse pândaro, tirar as folhas secas, e a gente encontra isso aí, né? E eu acompanhei a história desses dois aí durante um bom tempo, desde o momento de fazer o ninho da mãezinha, enfim. E aquela hora que você fala assim, poxa, às vezes o paisagismo é tão estética, pura e simplesmente, que você esquece de tudo que está acontecendo junto com aquele jardim que sai na revista, né? Tem um mundo ali, tem uma poema, né, do Manuel de Barros, que ele fala assim, que meu quintal é maior que o mundo. E é de fato isso, né? Porque numa pequena porção de um quintal você tem um universo ali, um ecossistema muito fantástico. E quando você pega, por exemplo, definições de paisagismo, um dia eu faço essa tarefa, peguem lá no Google, colocam lá o que é paisagismo, grande parte dos conceitos que a gente vê, eles esbarram mais ou menos nessas ideias aí. Ciência, arte, organização, espaço exterior, desejos estéticos do homem. Pincelei só as palavras. Acho que assim, coloca o homem realmente como o objetivo de tudo e a estética, né? Como o resultado final. E eu acho, particularmente, aí meu ponto de vista, isso é muito pobre, isso é importante, a beleza é fundamental, eu acho. Ela conecta as pessoas, né? A beleza conecta, tem esse poder de conectar. Porém, quando você pega o conceito de ecologia, ela já vai tramitar para interações entre seres vivos que estão ali. E algumas definições de ecologia ainda colocam o homem assim como o gestor disso tudo, né? Que é interessante. Outras não, como um participante disso tudo. Mas é interessante você perceber que a gente está caminhando cada vez mais para valorizar a ecologia nesse contexto. E aí o que seria o que a gente está chamando de paisagismo ecológico, né? Ele é chamado ecológico quando você tem essa intenção de conservar. Não simplesmente chegar ali e transformar tudo que existe, né? Sem valorizar aquilo que já de fato já está ali. E é interessante também porque ele não exime a questão da arte. Porque é importante. Se você fizer, por exemplo, um jardim no centro da cidade, que seja uma selva no contexto mais bruto dela, possivelmente você vai ter uma série de reclamações das pessoas, dizendo que ali tem mato, né? Na cabeça das pessoas, é mato. Então, eu acho que o paisagista, mais do que nunca, ele tem uma função muito importante agora, que é de trazer ecologia para a cidade, né? Trazer ecologia para o jardim das pessoas. Através da beleza, sim, por que não? Não é nenhuma vergonha fazer uma coisa que seja bonita, pelo contrário, né? Mas que represente muito mais do que isso, né? O paisagismo pode ser mais do que isso, bem mais. E aí, só para citar algumas iniciativas, até fica como, vamos dizer assim, um insight aí. E vocês pesquisarem um pouco sobre isso, que tem tudo a ver com a área de biologia, com a área de botânico, com a área de ecologia, que são as piscinas naturais, em que você constrói verdadeiros ecossistemas, em que o sapo é bem-vindo, os bichinhos que aparecem são bem-vindos, né? Isso é interessante. Os jardins de chuva, que estão com tudo agora em São Paulo, não sei se vocês estão acompanhando, mas São Paulo tem vivido, assim, uma transformação em termos de urbanismo, na Marginal Pinheiros, está sendo colocada a Mata Atlântica de novo, frutíferas de novo, mais de 300 tipos de frutíferas diferentes. O próprio aproveitamento da energia solar, enfim, uma série de coisas que estão pincelando por aí, estão aparecendo por aí. E aí, como última, mas não menos importante, né? Tem um porquê de eu estar aqui hoje, que é o foco principal, que são as plantas nativas, né? Com o olho que brilha, né, Fernando? Na par de copo rupestre, que a gente sabe muito bem. Então, assim, hoje, quando a gente propõe um paisagismo, a gente pode propor compostagem para o cliente, e as pessoas estão começando a se conectar com essas ideias, né? E, mais do que nunca, a gente precisa disso. Eu vejo como necessidade, mais do que nunca. E não vejo também, ah, não, então é só fazer o paisagismo, não. A gente precisa conservar as áreas naturais, a gente precisa saber restaurar e construir novas paisagens. A natureza precisa dessas três coisas. Hoje não dá mais para ser só uma coisa ou outra, né? Então, eu acho que é o momento de pontes, né? É o momento que o ecólogo tem que se encontrar com o biólogo, tem que encontrar com o paisagista, tem que encontrar com o arquiteto. É preciso a gente construir pontes, né? E o fato de eu estar aqui é porque eu acredito nisso, e sei que o Fernando também tem essa visão, que eu acho que é super importante. E aí, contando um pouco da minha história aí, em 2010, eu tive uma oportunidade de ser convidada para fazer um jardim no supermercado Verde Mar, do bairro Jardim Canadá, eu não sei se vocês conhecem lá, né? E aí, na ocasião, eu sugeri, que eu sei que tinha essa coisa de planta nativa, e eu falei, vamos fazer um paisagismo só de planta nativa, vamos sair um pouco dessa coisa de plantas exóticas, né? Vamos propor. E ele foi muito bem aceito a ideia. Aí veio o desafio, né? Porque a gente está na região ali do Jardim Canadá, que tem muita canga ainda, né? Na região próxima, não sei se vocês conhecem, mas tem cerrado, tem parte de campo rupestre. E como é que fazer, como que a gente poderia fazer um jardim que tivesse a identidade do lugar, né? Aí você fala, poxa, vamos procurar mudas de velozio, não tem. Vamos procurar mudas de chuveirinho, né? A gente fala muito de chuveirinho no paisagismo, na actinocéfalos, bongarde, enfim. Ah, não tem. E aí virou um desafio, virou um desafio, e a gente procurou na ocasião até a própria Vale, porque eles têm um viveiro lá no Miguelão, não sei se vocês conhecem. E aí a gente conseguiu fazer uma ponte aí, a gente conseguiu autorizar a ação do IEF, enfim, esse jardim aconteceu. E foi nessa ocasião que eu conheci uma pessoa, que depois eu vou falar até dele aqui mais pra frente, que me ajudou muito a conhecer essas plantas, que era um agrônomo que trabalhava lá. E aí, meu olho brilhou, né? Obviamente. Porque eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Então, eu diria que foi o jardim mais prazeroso que eu fiz na minha vida. Nós ficamos até sete horas da noite lá fazendo, as mãos cheias de minério. E foi muito curioso, porque tinha inauguração no mesmo dia, tinha uma festinha, né? À noite. E eu fiquei até sete horas lá, quando chegou na hora da festa, estavam as mãos todas cheias de minério, mais feliz da vida, né? A gente foi almoçar, nunca esqueço disso, a gente foi almoçar e a mina falou assim, vocês estavam fazendo trilha? Eu falei, não. Era bem trilha, não. Mas, enfim. E foi muito prazeroso e aí eu fiquei com aquela coisa, né? Nós colocamos plaquinha, identificando as plantas, aprendi sobre... Como é que é? Os nomes, me desculpem, viu, gente? Arthrocereus glasiof, né? Que estavam em extinção. Enfim, todas essas plantas, eu conheci cada um por nome, a história de cada um, enfim. Foi muito fantástico. Porém, muitas pessoas me procuravam depois, e falavam assim, ah, eu quero um jardim igual. Falei, uh-huh. Porque aí, né? Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar aqui um pouco, isso aqui era o viveiro, né? Eles trabalharam com muita coisa de resgate, né? Porque eles têm que fazer isso para poder minerar e depois retornar com isso para a natureza. Aí eu fiquei louca. Imagina canelas de gema desse tamanho, era uma coisa assim fantástica. Eu falei, gente, eu quero, né? Eu quero muito fazer isso. E, na verdade, a resposta minha é falar, não, não tem jeito. E o meu receio também daquilo estimular as pessoas a tirarem na natureza, né? Porque nunca o objetivo teria sido esse, né? E aquele receio de criar aquele desejo. Então, até não dei muita atenção para as pessoas que procuravam, né? Vamos dizer assim, nesse sentido de fomentar. Mas fiquei com essa coisa na cabeça. Falei, assim, eu quero produzir essas mudas. Eu quero produzir plantas de capropécio, plantas nativas. Eu quero fazer um paisagismo que tem a ver com a nossa identidade. Porque nossa flora é linda. A gente vai nesses locais, a gente vai na Serra do Cipó, a gente se emociona. Eu falo que a palavra é essa. É emoção pura. E você vê aquela paisagem, aquelas plantas lindas. E, de repente, você olha para o nosso jardim, tem uma desconexão muito forte, né? Entre uma coisa e outra. E aí, foi muito gostoso, viu, gente? Ir lá na Vale, anotar tudo o que tinha. Como não tinha blocos de SketchUp, não sei se vocês conhecem isso, né? Que são programas que a gente utiliza para fazer os 3D. Só que quando você vai na biblioteca, você encontra pândano? Claro. Você encontra buchinho? Claro. Procura veloz. Não existe, né? Aí, tive que usar o recurso do desenho à mão. Fiz o desenho à mão. Isso foi grande, imenso. Fiz lá, entreguei isso lá. O pessoal ficou louco. E a gente executou o jardim. Foi um dia, para mim, como eu falei, muito especial. Eram plantas chegando. Eram díquias, diplossodon, cateleias, né? Estaca e tafeta glabra, aquela azulzinha, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, foi demais. Foi demais mesmo. E ficou aquela coisa latente, né? Nessa época, eu não tinha fundado a minha empresa ainda. E aí, em 2013, ou seja, três anos depois, aquilo estava tão forte que surgiu a nativa, o paisagismo. E com essa vontade, muito grande, de fazer um jardim com a maioria de plantas nativas. Claro que eu respeito a opinião de cada um, eu não sou contra usar exóticas, não sou contra, particularmente. Mas eu acho errado que no nosso jardim, hoje, apenas 10% do que utiliza é nativo. Uma flora dessa, com a biodiversidade dessa, para mim, incongruente. Então, a minha defesa é, vamos mudar isso aí, né? Vamos pôr, sei lá, 90% de nativo, 10% de exótico, que seja, né? Mas, enfim, então, a gente continuou, né? Trabalhando. Isso aqui é algumas fósforas do jardim, iluminação, a gente fez texto sobre isso, um artigo, saiu na revista, do próprio Verde Mar, e as plaquinhas. Infelizmente, esse jardim não contém essa beleza toda hoje, mas também, infelizmente, isso vai ser resolvido em breve, porque eles tiveram uma reforma no lugar, e essas sempre vivas, vocês estão vendo aí, infelizmente, elas tiveram que sair por causa de uma bomba, enfim, uma questão técnica lá, que teve que destruir o jardim. E agora, a notícia boa, é que a gente vai poder reconstruir algumas coisas que se foram, e com plantas, que eu não queria pôr uma planta que não tivesse a ver com isso, opções a gente teria, mas não casa, a ideia era só, e muito de canga ferroginosa mesmo, a maioria é canga ferroginosa mesmo. E agora, a gente vai ter a chance de refazer o jardim, conseguir resolver com o proprietário lá. Essa foto, você conhece ela, eu acho, eu coloquei aqui de propósito, saiu na National Geographic, eu achei essa foto maravilhosa, eu citei o nome do Augusto, maravilhosa essa foto, e acho que é isso, esse encantamento, quando você vai em um lugar e você vê isso. E aí, comecei cada vez mais, claro, estudar essa questão, você vai entender um pouco dos biomas, como que é diferente, como você tem que respeitar o lugar que você está e não impor as coisas, as pessoas às vezes pegam a planta e falam, essa planta é de sol, põe no sol, então acho que está tudo resolvido, como se fosse só esse fator que importasse, é só sol, você tem umidade, tem tanta coisa envolvida, às vezes a relação dela com outra, as relações não são simples assim, mas enfim, é muito rico quando você pega a Amazônia, o cerrado, que eu não vou negar, é uma paixão que eu tenho, porque eu acho que o cerrado, não sei a opinião de vocês, é um bioma que as pessoas têm uma certa, não é preconceito, preconceito, mas sei lá, aquela coisa de árvore torta, o pessoal fala assim, árvore torta, sei lá, e aí eu acho que é isso que me faz mais amar o cerrado, porque a resiliência, resiliência, tem um incêndio, de repente chega ali, está tudo florido, então assim, para mim, sinceramente, é uma inspiração que vai transcender a questão paisagismo e ecologia, é um ensinamento pessoal, então eu vejo assim, uma emoção, quando você vai no cerrado, as transformações que acontecem ali, um belo dia, você está tudo florido de rosa, aí dá 15 dias, já está tudo amarelo, então é fantástico, e aí, a paixão, a Mata Atlântica, que a gente vê quando a gente ouve a história da Mata Atlântica, a gente chega, até sentiu sangue nas histórias, porque foi uma violência que eu falo, que foi cometida, porque, poxa gente, foi muito rápido, não deu tempo da natureza nem sequer se reestruturar, foi tudo embora, e hoje, como eu falei com a César, eu diria assim, o pessoal de São Paulo está com uns projetos bem interessantes de paisagismo, quem não conhece, procura aí Legado das Águas, é do grupo Votorantim, eles estão fazendo um trabalho muito interessante lá, de conectar as pessoas também com a questão do ecoturismo, com tudo envolvido, e a produção de mudas também, muitas lá de Mata Atlântica, que é a região deles, isso é mais premente, e Caatinga, que é um bioma, que eu acompanho muito o pessoal aí que defende a Caatinga, como que é um bioma até esquecido, até na fala das pessoas ela é esquecida, e essa coisa do seco, esse preconceito que tem, ah não, só plantas secas, é horrível isso, eu diria que a Caatinga e o Cerrado são os mais assim, sofridos nesse sentido, poxa, eu fiz um paisagismo um tempo atrás, não tinha nem muita coisa de nativo não, num spa, lá em Macacos, e logo ao lado, o hotel Mercury estava indo fazer um empreendimento lá, esse empreendimento nem teve continuidade não, mas eu me lembro do gestor do spa falar assim comigo, ah o pessoal desmatou lá, eles não tiveram problema, Cátia, eu falei, ah por que não tiveram? ah porque era só a planta baixinha que tinha lá, então você vê que esse preconceito da gramínea, como se a gramínea não fosse uma, uma coisa importante, é só árvore que vale, né, então acho que tudo vale, né, a gente tem que plantar árvore, claro, mas e as outras, e os arbustos, e as ervas, né, e todas as outras, os cactos, então tudo é muito importante, Pantanal, né, que acaba sendo um mosaico de tudo, e os pampas também, aliás os pampas, riquíssimos em gramíneas, diversas nativas, né, e o mais louco, lá eles tem problema com o que? Braquiária também, que é exótica, né, é uma loucura, e você imaginar que você tem tanta gramínea nativa lá que poderia ser utilizada, e às vezes nem pesquisa tem, nem pesquisa tem, então, é uma coisa, e esse aqui eu sei que não é um bioma, Fernando, mas, merece uma menção honrosa, né, e põe honrosa nisso, é demais, né, é demais, campo cupestre é uma coisa que realmente emociona a gente, quando eu falei sobre resiliência, né, eu acho que esse aí, então, é um, uma das fitosionomias, vamos colocar assim, né, mais fantásticas que a gente tem, é, e aí, como eu falei com vocês, o que é que o paisagismo tem a ver com isso tudo, né, de repente, passei a ser a pessoa chata, que vai num cliente, e ele mostra a casa dele, e toda a destruição que ele já fez, né, que a máquina já passou, e eu não consigo olhar para o terreno dele mais, eu olho para o terreno do lado, isso tem acontecido muito comigo, né, eu tenho, por exemplo, num condomínio aqui da região, e que às vezes as pessoas estão me mostrando lá, né, o que ela vai fazer, para eu fazer um projeto, aí eu fico só olhando para o lado, assim, nossa, gente, tem barbatimão ali, meu Deus do céu, nossa, tá cheio de pau santo, meu Deus do céu, eu fico louca, né, eu fico louca, aí eu estou aproveitando a oportunidade, até para educar os clientes, porque às vezes a gente chega e chama, e fala assim, você conhece essa plantinha aqui? Não, olha, essa aqui é a planta tal, é uma jacaranda, não sei o que, fala da planta, e aí a gente vê que as pessoas têm um certo interesse, elas passam a ter, então assim, a gente tem que respeitar, eu acho, o momento do outro, e cada um está num estágio diferente, em relativo a isso, né, e eu como paisagista, eu procuro muito isso, né, se o cliente me chama, e ao invés de cimentar o quintal dele, ele fala que vai plantar uma grama, feliz, feliz, eu não fico, mas ao menos, eu entendo que, talvez seja melhor, né, do que cimentar, e assim vai, né, então acho que cada um está num estágio, diferente, relativo a isso, e quando a gente pergunta, o que o paisagismo tem a ver com isso, eu mostrei essa imagem aí, que é de um, um paisagista conceituado, muito bacana o trabalho dele, ele faz, né, uma composição muito bem estudada, é, mas a gente tem a oportunidade de ver, né, muitas plantas exóticas também, mas, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quando a gente pega um projeto de paisagismo, peguei um aleatório aí, tá, até tampei de quem é, não é meu, mas, e poderia ser, né, poderia ser meu, a gente vê aqui, ravenala, né, fórmio, a gente vê buchinho, que é chinês, pata de elefante, que é mexicana, é, grama preta, ah, tem uma brasileirinha ali, grama amendoim, a gente até tem ali, mas o fato é, isso é a nossa identidade, né, se você encontrasse esse jardim feito, por exemplo, na região sul do Brasil, ou na região norte, isso teria identidade com o lugar que esse paisagismo foi feito? Podia estar em qualquer lugar, né, podia estar em qualquer lugar, e aí, fica aquele sentimento, né, de contradição, a gente olha e vê essa imagem aí, onde eu tentei, pincelar, vamos dizer assim, uma foto representativa, né, vamos dizer assim, de cada bioma, e aí você olha para isso, e olha para isso, né, você fala, vou até voltar, né, e aí, essa foto aqui, inclusive, eu que bati ali na serra da calçada, que estava, seus sempre vivos lá, todas floridas, uma coisa que estava de emocionar, aí você fala assim, gente, como isso, como que pode a gente fazer somente um jardim que não tem identidade, né, do nosso país? E aí vem os desafios também, nem tudo é fácil, né, fica fácil criticar, mas nós estamos dentro de um contexto que tem mercado, tem a produção, tem a pesquisa, né, então assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, não é isso, pelo contrário, né, a gente percebe que as coisas estão assim, e aí, fica o desafio, né, mas enfim, a gente, claro, tem essa pessoa aí como ícone, né, que foi um transformador, vamos dizer assim, do paisagismo brasileiro, Burle Marx, Burle Marx, nós estamos falando aí de 1935, 1937, já faz muito tempo, né, que essa revolução aconteceu, que era realmente um cara que ia com tudo, pegava a Kombi dele, com a equipe dele, ia para o meio do mato, coletar planta, entender, levava para o sítio dele, ele tem uma das maiores coleções botânicas, quase que do mundo, né, do Brasil, com certeza, e ele levou isso para o paisagismo, e o Burle Marx, ele foi um excelente, vamos dizer assim, porta-voz dessa ideia, por quê? Porque ele não era só paisagista, né, se for pensar bem, era artista, ele fazia tapeçaria, ele escrevia muito bem, se você perceber textos que ele escreve, até com cunho político, ele se posicionava contra as injustiças que ele via, então não é à toa, que até hoje a gente fala dele, né, não é à toa, e se você perguntar para qualquer paisagista, vai ter Burle Marx como um grande ícone, e eu acho que eternamente será, porém, a pergunta é, nós estamos em 2019, e aí, o que é que mudou de lá para cá? Né, muitas coisas mudaram, tem muita planta que foi Burle Marx que introduziu no paisagismo, é verdade, muitas de Mata Atlântica, principalmente, ele não chegou a fazer tantas incursões no círculo, do Cerrado, mas, por exemplo, ele é apaixonado pela Serra do Cipó, ele chamava a Serra do Cipó de Jardim do Brasil, né, que era para mim o jardim mais lindo que tem, era aquele lá, e o fato é que, né, o tempo está passando, e a gente tem que retomar isso, né, e a gente tem visto bons movimentos por aí, né, eu acho assim, eu não estou pessimista contra isso não, porque, por exemplo, tem uma rede muito forte lá em Brasília, eu estou acompanhando de perto os movimentos lá do Cerrado também, tem essa rede de São Paulo, que eu falei com vocês, né, que está, tem o Ricardo Cardinho, não sei se vocês conhecem, que é um paisagista que está atuando muito fortemente lá, com a parte mais urbanismo também, é, no Sul também, a gente tem alguns movimentos, ou seja, isso está latente, e a gente sabe que isso vai, né, se transformar em realidade, e aí que o Fernando falou sobre oportunidade também, é uma oportunidade também, para uma pessoa que é um biólogo, né, que é um ecologista, que vê como oportunidade também, produzir essas mudas para ir para o mercado, por que não, né, eu acho que isso é importante, e eu, sinceramente, tive muita dúvida, eu, Fernando, a primeira vez que eu conheci, que eu conversei com o Fernando, ele sabe disso, eu vim aqui, procurei por ele, tentou marcar, não dava certo, né, Fernando, mas acabou dando, e eu falei assim, ô Fernando, eu vim aqui para te perguntar, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho esse desejo, de levar planta rupestre, planta nativa, para o paisagismo, a primeira pergunta que eu te faço é, se eu fizer isso, é uma coisa boa, para elas, porque eu não estava preocupada só, com a minha estética, enfim, eu queria saber assim, é bom para a planta, isso é importante, em termos ecológicos, qual foi a sua resposta, Fernando? E aí ele falou assim, Cátia, não só é importante, fez N defesas, né, do porquê disso, falei, gente, agora me deu mais força, né, essa conversa foi muito importante para mim, porque eu falei, não, agora, agora eu vou com mais vontade, né, na história aí. E aí, qual que é a defesa, né, por que usar mais plantas nativas? Preservação da paisagem das cidades, porque o que a gente vê às vezes, são paisagens que, viram verdadeiro Frankenstein, comparado com o que tem no entorno, e o que tem no entorno é mais bonito, né, muitas vezes mais bonito do que está sendo feito, é estranho. Além da questão da beleza, enfim, e as funções ecológicas, como que fica a questão dos polinizadores, dos insetos, de tudo que está envolvido ali, né, a gente não pode esquecer disso. Ajudar a enriquecer a biodiversidade, gente, mais do que provado, gente, um jardim que é monocultura, é um jardim muito mais suscetivo a pragas, prova disso aí está o tipo de agricultura que a gente faz, né, que também tem essa SVS, né, quando aparece uma praga ali, acaba com tudo, porque não tem defesa, né, não tem a diversidade necessária. São espécies de altíssimo padrão estético, quando a gente vai no campo, lógico que, eu acho que nunca um jardim vai se sobrepor à natureza, do meu ponto de vista, em termos de beleza e de emoção, porque lá não é só isso, né, tem muito mais coisa envolvida, mas é uma forma também de preservação das espécies, tem uma repercussão positiva da faula, da flora, e aí a pergunta fica, né, você tira a foto lá no campo e pergunta, por que não nos nossos jardins? Olha que coisa linda, né, por que não? Por que não? E a nossa flora, principalmente o cerrado, é riquíssima em frutíferas, né, fantásticas, fantásticas, a gente conhece muito mais também os frutos exóticos do que os nativos. Essa, para quem não conhece, é uma eugênia floxiana, que é a pera do cerrado. Fantástica a planta, um arbusto lindo também, né, além de tudo, bonito. Então, as pessoas não conhecem gabiroba, não conhecem cambuci, murici, não conhecem bacupari, não conhecem nada disso, mas maçã, né, pera, tá, então, o que que acontece? Vamos lá. Essa é a mimosa calodendro, que é uma típica de canga também, tibuquina, eu vou passando rapidinho que eu tenho só um minuto, gente. Ai, sem comentários, né? E aí, o desafio, né, pesquisar, conhecer, experimentar, saber como que essas plantas se comportam depois, lá no jardim, que é uma coisa que as pessoas esquecem também, ok, você produziu, cresceu, e aí, vai para o jardim, e lá, como é que vai ser? Essas plantas vão se desenvolver bem? Qual que é o desafio, né? Então, é um ciclo vicioso, né, porque as pessoas não produzem, porque fala que ninguém usa, ninguém usa, porque fala que ninguém produz, e assim por diante. E aí, a gente tem que fazer essa rede, o motivo de eu estar aqui é porque eu acredito nessa rede, que une, né, essas pontas aí, que tem todas essas áreas envolvidas, arquitetura, paisagismo, biologia, engenharia florestal, acho que tem tudo a ver, educação, comunicação, né, tem que ser divulgado, isso é muito importante. A gente tem feito, lá na Nativa mesmo, encontros, já estamos no terceiro, fizemos o terceiro, que é o encontro de paisagismo ecológico, esse foi o primeiro, com uma pessoa ali, que vocês vão reconhecer daqui a pouquinho, aqui, que vai estar aqui na frente daqui a pouco. A gente fez expedições em campo, as pessoas tiveram chance de ver, né, essas plantas de perto também, de uma maneira diferente, entendendo, não somente as plantas em si, mas observando o vento, a temperatura, como é que era realmente o momento que ela estava ali, aonde a planta estava. Essa foi uma foto aérea que a gente fez da canga lá, no drone. E aí, hoje a gente percebe que uma das coisas importantes para o paisagismo, para poder valorizar essa diversidade, são os jardins naturalistas. E por que os jardins naturalistas? Porque eles trabalham com biodiversidade, é uma das premissas deles. Então, a gente está apostando firmemente nisso aí. Esse é o expoente lá. Aconselho vocês a se conectarem um pouco com a Universidade de Sheffield, se tiveram esse interesse, porque lá estão bombando com isso aqui em termos urbanos. Esse é o Nigel Dunnett, fantástico o trabalho dessa pessoa. Eles têm feito muitos jardins lá de drenagem, de chuva, porque para não ter problema de alagamento, coisa que divisa este nosso país, tanto problema com chuva a gente tem. Eles fazem isso demais lá, juntando biodiversidade com drenagem. E aí na nativa a gente fez um jardim experimental, onde a gente tem acompanhado algumas plantas, ali a mimosa calodendro, filhotinha que já cresceu para caramba lá, tem algumas gramíneas, muita coisa legal, testando borboleta com lantanas. E aí, eu queria só comentar para poder fechar o seguinte, se a gente acha que nenhum cliente topa um jardim desse, a gente está até enganado, talvez não a maioria, mas há pessoas que estão buscando esse tipo de jardim. E esse, por exemplo, foi um jardim que eu desenvolvi lá no Morro do Chapéu, fizemos ele com a técnica naturalista já. Claro, além disso, colocamos horta, fizemos uma série de coisas lá. Isso aqui é a marcação, que a gente faz no lugar. É difícil marcar esse tipo de jardim, porque não existe unitário, são manchas de plantas. Aí já é a par de plantio, e a gente está acompanhando o jardim de perto, plantas de serrada, a maioria. E aqui são as produções de mudas que a gente já tem feito, aqui é uma gabiroba. A gente já tem lá algumas barbacênias. Essas aqui são as velozes, estão ainda no tubete. Olha lá, a sempre-viva. Essa begônia é maravilhosa também. Enfim, a gente tem hoje umas 70 plantas já assim, nativas, que a gente já tem utilizado nos projetos que a gente tem feito. E aí, como referência para estudo, para quem se interessar em entender esses jardins naturalistas, a gente tem esses livros aí. Esse aqui, inclusive, esse último é do Nigel Dunnett, que eu citei lá. Acho que vale a pena para quem quer aprender um pouco mais. Esse livro é muito chocante, esse primeiro aí, porque ele fala que realmente a paisagem está acabando, natural, e a gente precisa fazer alguma coisa, coloca-se numa situação de urgência mesmo, porque é assim ou não é. E, claro, conhecer cada vez mais. Saiu esse guia aqui de plantas do cerrado, não sei se vocês conhecem, muito, muito legal. Esses dois livros ali são fantásticos, só de frutos, relacionando a fauna com o fruto, muito, muito fantástico. Ele esteve no nosso encontro, o Marcelo Kuhlman, ele veio, a gente, no terceiro encontro. E é isso. Essa frase aí, só para lembrar para a gente, porque é a frase de um livro, que está até sendo vendido aqui na Federal, que é Flores da Serra da Calçada, não sei se vocês já viram, da Leda. E no final, acho que na contracapa dele, está escrito assim, não sou flor de estufa, não sou mimo de ninguém. E é isso, a gente tem que trazer essas plantas para ser mimo sim, para a gente cuidar delas também e ajudar essas espécies a continuarem o propósito delas. Tá bom? Então, desculpa o tempo aí, mas enfim, era isso, pessoal, por eu falar. Obrigada. Valeu. Corrido, viu? É corrido. Obrigada.